Olá, Glambox de Maio no ar! Hoje eu vou contar pra vocês todos os produtos que vieram dentro dessa caixinha Veio muito produto legal E inclusive estou usando alguns deles Hoje aqui pra vocês eu vou mostrar tudo depois da vinheta Bom, vamos lá Eu resolvi gravar agora E aí o meu vizinho falou Hum, deixa eu fazer uma pequena obra aqui Deixa eu destruir o meu apartamento nesse horário Então ele tá com uma serra ali insuportável Então me perdoem por causa desse barulho Tá bom? Me perdoem Eu espero que não esteja interferido em nada Mas vamos começar com essa caixa maravilhosa De Dona Glambox desse mês Veio muito produto legal aqui dentro De verdade, assim Inclusive eu estou usando, como eu falei pra vocês Algum deles Mas eu vou começar falando sobre esse creme depilatório facial Esse vai ser um produto que eu vou ter que passar pra frente Porque eu não tenho o hábito de depilar o meu rosto Eu não faço depilação de busto, nada do tipo Então esse eu vou passar pra frente Mas é um creme depilatório facial Pra todos os tipos de pele Ele contém aloe vera e vitamina E Então se alguém já testou Dessa marca Dax Que é a IG Depil Se alguém já testou Se alguém tem esse hábito Conta aqui pra gente Se ele é um bom creme depilatório facial Se ele dá irritação Se ele dá vermelhidão Se dá alergia Conta aqui pra gente Pra gente saber Trocar ideia Mas esse eu vou ter que passar pra frente Porque não é um hábito meu Outro produtinho que veio nesse mês Foi esse shower gel de melão A gente já viu que veio um shower gel Da mesma marca, da Potisa No mês passado, se eu não me engano Ou no mês anterior Agora eu não me lembro Vou deixar aqui em cima Caso vocês tenham perdido Essa Glambox Mas esse aqui veio um cheiro diferente O que veio da primeira vez Foi o de melancia E dessa vez temos o de melão Que assim, o cheiro disso aqui É muito gostoso Eu tô já testando o de melancia Tenho gostado bastante Ele faz uma espuma bem gostosa Tem um cheiro bem gostoso E não irrita a pele também Porque minha pele é bem sensível Então ele não irrita a pele Eu já vou colocar inclusive Esse shower gel junto No meu box Pra fazer aquela mistura Um dia eu usar esse Um dia eu usar aquele Porque, gente O cheirinho é muito gostoso mesmo E eu tenho gostado bastante Desse shower gel Outro produto que veio Na Glambox também Veio mais um produto Da Terra Amor Eu já falei milhões de vezes Que eu amo a Terra Amor Eu gosto muito dessa marca E eu recebi a argila verde E eu tô muito feliz Que eu tenha recebido a argila verde Porque a argila verde É uma das minhas argilas favoritas Então, gostei muito De ter recebido ela Inclusive, lá no meu Instagram Maria Clara Beauty Vai estar aparecendo aqui pra vocês Eu já fiz um post Falando sobre todos os tipos de argila E a polêmica por trás De deixa secar a argila Ou não deixa secar a argila Eu falei isso mais por lá Se você quiser saber as diferenças Entre as argilas Eu sugiro você dar uma olhadinha Consulte o seu dermatologista Pergunte para ele E ele vai te explicar Qual o melhor uso pra você Tá bom? Você pode deixar a argila secar E você pode não deixar a argila secar São dois métodos de uso diferentes Com resultados diferentes E propostas diferentes Eu gosto de deixar secar Porque eu sinto que ela dá um detox Na minha pele Assim, a minha pele fica outra Quando eu deixo secar Ela retira todas as impurezas Lá do fundo da minha pele Então eu realmente Sinto esse detox E se você não quiser deixar secar Ela vai apenas Fazer o tratamento dos minerais E nutrientes que elas têm Então, assim Calma Não é 8 nem é 80 Os dois jeitos estão certo E depende do seu resultado Do resultado que você quer Tá bom? Não vamos ser radicais aqui, gente Os dois jeitos estão certos Você pode deixar secar E pode não deixar secar Depende do resultado que você quer Consulte um dermatologista Um produto que eu tava louquíssima Pra testar E nunca tive a oportunidade Foi Shampoo em barra Vem um shampoo em barra E eu tô muito contente De poder testar isso aqui pra vocês Esse aqui é da marca Green Home Que é um shampoo De hidratação intensa Eu fiquei um pouco assim Porque meu cabelo é oleoso Mas Hidratação nunca é demais Só que eu quero ver Se ele vai deixar um pouquinho Mais oleoso ou não Mas eu tô muito curiosa Pra testar o shampoo em barra O cheiro Gente, o cheiro disso é muito gostoso Mesmo assim Ele veio todo embaladinho Eu não vou abrir pra vocês Pra não contaminar e tudo mais Então eu já vou colocar no meu box Mas assim Assim que eu tiver uma opinião Eu venho falar com vocês Mas, cara Isso aqui Sério Eu tava muito curiosa Pra testar Shampoo em barra Inclusive se você já testou E deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou adorar saber a sua experiência Esse aqui claramente É livro de crueldade animal Não tem plásticos É feito à mão E é vegano Então assim Tudo pra mim Inclusive eu achei muito interessante Porque assim Tá aqui Cruelty free Plastic free Handmade E vegano As três primeiras estão em inglês E aí vem Vegano Adorei Adorei Bilingue Adorei Então Tô muito curiosa pra testar Assim que eu testar Eu consulto pra vocês Veio um creme Mais um creme de vitamina C A Glambox adora me mandar creme de vitamina C O que eu não reclamo Porque eu amo vitamina C Eu amo testar diferentes jeitos de vitamina C Porque eu já falei pra vocês Que eu já tive algumas experiências meio ruins Por conta do meio que ela tava inserida Sabe Então Eu já tive experiências ruins com vitamina C Mas eu adoro testar E esse aqui é da Eu acho que é francês Mas não tem acento Porque francês Tem acento no Cherie Não tem? Não sei Eu vou falar em francês Porque eu sou metida Então é Essa marca Cherie Beauty E temos aqui A vitamina C É um gel facial Eu gosto muito de gel facial Principalmente que contém vitamina C Porque A fórmula de gel É melhor pra minha pele Que é oleosa Então temos aqui Eu achei a embalagem chiquérrima Eu achei realmente assim Uma cara de rica Essa embalagem E assim Um creme que Angelina Jolie Tiraria assim Do banheiro Pra passar Assim Acho Achei fino E temos aqui O gel Tá? Até o cheiro Até o cheiro É aquele banheiro de rico Sabe? Nossa O cheiro do Uh! Eu vou testar E conto mais pra vocês Com toda a minha certeza Então me acompanhe lá nos stories Do meu Instagram Pra você não perder E veio mais dois produtos aqui E são esses dois produtos Que eu estou usando hoje Primeiro veio mais um batom da Dylos Um batom Dessa vez Com outra cor E outra proposta Esse aqui é o batom embala Eu já recebi um batom líquido Da linha Nude Também Eu recebi o número 3 E esse aqui é o número 7 Não sou todo mundo Então eu estou usando ele hoje É um batom cremoso Embala Lindíssimo Essa coleção Nude Da Dylos Vale muito a pena E eles são veganos Tá? Então assim Vale muito a pena Mesmo Com certeza você vai achar um nude Pra chamar de seu lá Porque ele tem várias tonalidades Então assim Eu tenho gostado muito dessa linha Esse aqui eu estou usando hoje Eu achei belíssimo Belíssimo mesmo Muito fácil de passar Lindíssimo E por último Mas não menos importante Veio uma paleta de sombras Gente Olha essa paleta Que coisa linda Veio essa paleta Da Gloss Me Gloss Me Sombra Gloss Me E eu já tinha visto essa paleta Em algum lugar Se eu não me engano Mas eu não dei muita bola Pra ser sincera Mas eu achei a embalagem linda E as cores maravilhosas Eu fiz esse olho Só usando essa paleta Eu usei esse aqui Esse aqui E esse aqui Misturado com dourado Então assim Ficou essa coisa assim Belíssima Eu amei essa paleta Tem tons muito bonitos Todas elas foram muito fáceis De esfumar Muito fáceis de trabalhar De pigmentar Eu estou surpresa Com a qualidade dela Claro que eu ainda não usei Todas as sombras Então à medida que eu for usando Eu vou falando pra vocês Se todas funcionam mesmo Ou se não é todas que funcionam Mas até agora De primeira impressão Que eu usei pra fazer essa maquiagem Eu amei demais Demais Mesmo assim Eu estava sentindo falta De umas maquiagens Mais assim Sabe? Na Glambox Porque tem vindo bastante coisa De cuidado com a pele O que eu amo E não estou reclamando Mas eu estava com muita vontade De testar novas maquiagens Assim Sabe? Então eu fiquei muito Muito feliz Que veio essa paletinha Pra mim Eu gostei demais Demais E estou usando elas Nos olhos Hoje E é isso Esses foram os produtos Que vieram na Glambox De maio Glambox Retro Eu espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui embaixo Nos comentários O que veio na sua caixinha Pra gente trocar algumas ideias Não esquece que tem todo mês Vídeo da Glambox aqui Eu vou deixar a playlist Aqui em cima pra vocês Eu tenho uma playlist Da Glambox Falando sobre todas as Glambox Então dá uma conferida lá Pra não perder E é isso Se você gostou Não esquece de me ajudar muito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E obrigada por ter assistido Um beijo Tchau